Não vai comprar carne de brasileiro, vai comprar carne de quem? Não é que tem 300% da demanda sendo ofertada. Não, cara, tem menos oferta do que demanda. Então, assim, a gente já tem todo o nosso arcabouço aqui de produção agrícola praticamente tomado. Você vai ver os jornais europeus, falta de comida, falta de comida. A gente tem comida, assim, quase que infinita. Os Estados Unidos, com esse atrito com a China, é óbvio que sempre tem um jeitinho de você continuar negociando. Mas, mesmo assim, não tem comida suficiente para todas as pessoas do mundo. Então, a gente começa a ter um espaço a ser ocupado pelos Estados Unidos que começou a brigar. Brigou com a Rússia, brigou com a China, que são, assim, dois mercados gigantescos. Eu acho que o Brasil já se reposicionou de maneira global no mercado de exportação de commodities, principalmente a parte de alimentos, e isso é irreversível, né? Então, o Brasil está fadado a crescer mesmo, não tem muito jeito.